Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento... Eurocutina, transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, coisas da casa, realizando sonhos. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Manoli, mais que tendência, inovação. Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos que deixam sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com fios vinílicos, laminados, rodapés persianas, cabeceiras e papéis de parede. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E ó, usa a hashtag Somos Manoli. Manoli, mais que tendência, inovação. Manoli, mais que tendência, inovação. Detalhes que encantam. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet, com qualidade, requinte e bom gosto. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Olá pessoal, eu fico a dica de hoje. Vamos falar de um acessório essencial aonde? Na sua persiana. Você sabe o que você precisa quando você compra uma persiana rolô? Por exemplo, a persiana da sua sacada. Você sabe como que ela pode ser fixada? As opções de acessórios disponíveis no mercado? O que fica melhor para você? Ou não, você compra no embalo, te mandou orçamento, você compra e acabou e, se deu errado, azar o seu. Então, vou te dar três dicas hoje, de três acessórios, são três opções de se colocar numa rolô para você não ter dor de cabeça. Vamos começar? O principal produto hoje, que nós vendemos e nós instalamos na casa do cliente, é a persiana rolô. Desde aquela da sacada, até os dormitórios e, às vezes, também na sala, banheiros, cozinha, área de serviço e tudo mais. Ela é multiuso e a gente usa ela em quase todos os ambientes. Porém, existe um detalhe muito importante que a gente precisa entender aonde esse produto vai ser instalado. Se vai ser no teto, se vai ser na parede, se vai ser em cima de um revestimento, se ela vai vir em um cortineiro, se o teto é laje, se é gesso. Tudo isso interfere para a gente poder definir o quê? O suporte de fixação de uma persiana. Gente, isso é essencial. Sem a gente ter o suporte certo para colocar a persiana rolô, vai dar problema na sua instalação, ela vai cair, o gesso vai estourar, vai acontecer tudo de errado na sua vida. Então, são detalhes que a gente precisa ficar atento. Vamos lá. Começando. O mais vendido no mercado, o que nós fazemos em quase 95% dos nossos clientes. Persiana rolô com barra. Isso aqui, gente, é uma barra niveladora, que a gente chama. O que é essa barra? Você tá vendo que ela ocupa a persiana de ponta a ponta. E aí, aqui em cima, eu tenho vários suportes que eles andam, como se fosse um carrinho. Isso aqui é onde eu vou fazer a fixação da sua peça, no teto ou na parede. Então, você percebe que ele anda? Então, eu tenho mobilidade, eu tenho flexibilidade para saber aonde eu vou furar. Então, um exemplo. Eu vou fixar na parede e tem revestimento, um porcelanato chiquérrimo, um porcelanato super delicado, que quando a gente fura, talvez corre o risco dele trincar. Aí, a gente tem que fazer o quê? Vamos furar, vamos fazer a perfuração perto do rejunte, algum local onde não vai danificar esse porcelanato. Só que, se eu não tenho flexibilidade de furo, essa peça não serve para esse ambiente. Então, é, nesse caso, obrigatório usar barra niveladora. Por quê? Porque eu vou poder decidir aonde eu vou fazer o furo, aonde eu vou fixar essa peça. Essa peça também, ela é importantíssima em toda instalação que tem gesso. O gesso, para quem não sabe, ele é uma estrutura que é colocado no teto. Porém, nem sempre ele está com reforço ou o reforço está em pontos estratégicos. E aí, gente, se eu coloco uma persiana mais pesadinha, somente no meio do gesso, onde ele está sem reforço nenhum, o que vai fazer quando você puxar essa cordinha com um pouquinho de mais força? Ou quando aquela criança mais espetadinha chega, vou levantar a persiana porque eu tenho muita força. E puxa a cordinha com tudo. Você acha mesmo que o gesso vai aguentar? Eu te falo que não. Ele vai soltar, vai cair, essa peça vai cair. E aí, nessas situações, a gente precisa colocar a barra niveladora. Por quê? Porque a gente vai localizar aonde está o quê? Os perfis do gesso. E a gente vai parafusar essa peça diretamente o quê? Do perfil. No que está ajudando o teu gesso a ficar lá no seu teto. Então, assim, ele vai dar estabilidade. Ele vai dar resistência. Porque se eu furar somente na plaquinha, aquela plaquinha, ela é gesso, ela é pó. Tem água, ela vai abrindo. O furo vai abrindo com o tempo, essa peça vai soltar. Então, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a base onde eu vou colocar a peça, precisa ter resistência. Então, eu preciso achar sempre algo duro, firme, para a gente poder fazer a perfuração. Então, essa barra, ela é essencial. A gente vende em praticamente 95% dos clientes. Aí, você me pergunta assim, poxa, mas eu vou colocar a barra em tudo? Não, não precisa de tudo. Mesmo que a barra é um acessório adicional. Então, ele acaba aumentando um pouquinho o seu orçamento. Mas é um produto que te dá uma facilidade imensa. Aí, eu tenho, por exemplo, a peça sem a barra. Então, a gente vai ter a fixação lateral, gente. Vamos olhar aqui, ó. Ela não vem com uma barra, só o rolinho na lateral. E aí, ela vem com o suporte. Esse suporte, você percebe que ele já tem o espaço da furação. E ele já é determinado pelo tamanho da peça. Então, vamos lá. Eu posso furar onde eu quero? Não. É específico demais. Os furos já estão determinados pelo tamanho da sua persiana. Então, se você tem uma persiana de um metro, a sua perfuração vai ser o quê? No um centímetro e no um metro. Você tem uma persiana de um metro e meio, sua perfuração vai ser no um centímetro e no um metro e meio. Você não tem margem para desviar o furo. Então, gente, atenção quando a gente produz, quando você manda comprar uma persiana, quando você coloca na sua casa, você entender o que precisa. Então, a gente tem essa aqui, que é só com furação lateral. Então, a gente usa ela o quê? Por exemplo, o meio da sua parede, ele está onduladinho. Eu preciso encaixar perfeitamente o furo do tamanho da persiana. Eu preciso reutilizar os furos existentes, que já estão pré-definidos no tamanho da peça. Então, isso faz o quê? O uso da barra niveladora se torna desnecessário. Porque eu tenho exatamente o ponto fixo que eu vou furar e a peça já é definida para aquele local. Então, aquilo não muda. Então, eu não tenho necessidade nenhuma de colocar uma barra niveladora. Concorda? Então, vamos lá. E aí, eu tenho uma outra opção da persiana, que é todo mundo pergunta assim, bandou. Então, a persiana, ela pode ser sustentada e fixada pelo bandou, pelos suportes laterais e pela barra niveladora. O bandou, ele já é uma peça um pouquinho mais onerosa. Ele encaixa perfeitamente dentro da rolô. A rolô está aqui dentro, gente. Esse aqui é um bandou um pouquinho diferente, tá? Porque ele tem esses acabamentinhos aqui, porque ele tem a peça com guia lateral. Então, a persiana, ela corre dentro de guias. Mas, de modo geral, o bandou é isso daqui. Então, a persiana rolô, ela fica aqui dentro e aí ela vai descer. A gente pega a cordinha, puxa a cordinha, sobe ela, desce ela e o tecido sai de dentro do bandou. O bandou serve pra quê, gente? Também, ele facilita a fixação, porque eu não tenho furos já pré-determinados. Eu consigo movimentar e saber aonde eu vou fazer essa furação. Então, ele também, os suportes, eles auxiliam. A gente consegue andar o carrinho de uma ponta à outra. E o principal detalhe dele, charme, design. Por quê? Porque ele esconde o rolo. Ah, eu não gosto de ver aquele rolo da persiana rolô. Não gosto. Preciso de um acabamento e eu não tenho cortineiro. Sua salvação é o quê? Bandou. Coloca esse bandouzinho, fixa ele na parede ou no teto e a sua persiana vai descer daqui de dentro. Linda, maravilhosa. E você ainda tem a opção de escolher as cores. Porque as cores desses acabamentos, gente, elas variam. Então, a gente pode ficar no branquinho, no marfim, no cinza, no preto, no marrom. Então, a gente tem algumas cores que a gente consegue trabalhar pra combinar com a cor do tecido da sua persiana. Então, muda o quê? Dá pra colorir o bandou, dá pra colorir a cordinha. E há uma peça, putz, que vem em todas as persianas e que ninguém entende a importância dela. Eu vou falar rapidinho, ó. Barra estabilizadora, gente. Isso aqui, você sabe por que toda persiana rolou tem isso? Isso serve pra dar peso na persiana e dar estabilidade pra ela poder subir e descer. É a peça mais fundamental de uma persiana. Então, assim, ela não é bobeira, ela faz muita diferença. Então, espero que vocês tenham entendido. Fica a dica de hoje. Como instalar a sua rolo com suportes e saber qual é o ideal pra você. Fica a dica de hoje. Fica a dica de hoje. A casa que sempre foi abrigo e refúgio agora é lugar até para trabalhar. Mas, sobretudo, é lugar de ser feliz. Via Mar. Móveis para casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Hoje o Coisas da Casa Decora vai falar sobre árvore de Natal de vários tamanhos e os acessórios. Eu tô aqui no espaço, a gente criou na loja, cada sala usamos uma cor pra mostrar pra vocês que nós temos uma infinidade de complementos e de acessórios pra montar a casa inteira. A árvore de Natal. A árvore de Natal, os Papais Noéis, a guirlanda. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses. Essa aqui é uma árvore de 1,50m, que já está no chão, que foi toda montada em tons de azul e dourado. Vocês percebem que tem esquilo, o ajudante do Papai Noel aqui, tá vendo? Esses tons de azul, é esse o capricho e o cuidado que a gente tem. Os tons de azul dos complementos são os mesmos da fita. E pra você deixar a árvore mais bonita, você usa os acessórios. O esquilo, olha a roupinha dele combinando. A rena. Olha só que carinha, gente, que encanto isso pras crianças, olha só. E pra nossa criança também, né? Porque a gente é sempre criança. Os meninos cantores. Os ajudantes do Papai Noel. Os Papais Noéis de vários tamanhos. E olha que graça, a guirlanda, com o mesmo tema da árvore de Natal, as mesmas fitas, as bolas. Todos esses complementos você acha na árvore. E nós montamos também centro de mesa, mesinha lateral. Olha aqui que graça, olha só esse casalzinho, que simpatia. Você pode completar também com uma Sagrada Família em azul. Olha que lindo, olha o rostinho dele que encanto, tá vendo? E também você pode usar uma mini árvore. Essas normalmente são usadas em mesinhas de escritórios. Ou se você tem um apartamento muito pequeno, você pode montar uma mini árvore. Tenho certeza que vocês amaram esse espaço em azul. Isso é Coisas da Casa. Isso é Dilma Machado com vocês nesse Natal. Coisas da Casa decora, hoje, toda cor de rosa. Não eu. Vocês estão vendo que eu estou de amarelinho, né? Mas eu vou mostrar para vocês um canto que a gente montou. Aliás, eu vou usar até uma frase que eu usava antigamente, lá na loja do Praia Mar. Que eu dizia, cada canto, um encanto. E nós estamos no Natal. E temos que encantar mesmo. Encantamos com as peças, encantamos com as cores, encantamos com o nosso trabalho. E esse encanto todo que a gente tem no coração, que passa para as peças, você também vai passar para seus familiares e as pessoas que você convida para o Natal. Mas deixa eu mostrar a árvore. Olha que encanto. Essa árvore rosa com dourado. Ela é uma árvore de 1,80m e o tema dela é um tema infantil. Mas muito adulto vai amar. E você pode também, não só ter a árvore, como ter os complementos. Olha essa Sagrada Família, também em tom de rosa. Mas vocês percebem, eu brinco que isso é coisa para criança, mas ela tem um rosa fechado. Esse rosa fechado é um rosa muito sofisticado. Que pode ser usado por adultos com maior facilidade. Aliás, também é um bom presente de Natal. Todas as peças que eu mostro, depois você pode transformar em presente. Olha a coleção que nós temos de rosa. É o rosa com dourado, é o rosa com verde. Vou mostrar para vocês o Papai Noel cor de rosa. É muito bonitinho. E sabe o que vocês podem fazer? Montar a árvore, monta os acessórios e no dia de Natal você presenteia cada familiar seu, cada amigo, cada parente, com as próprias peças que você decorou. Todas essas peças podem ser usadas como presentes. Olha que encanto. Suas netinhas ou suas sobrinhas vão amar isso aqui. E você pode usar o ano inteiro, não necessariamente só no Natal. Prefere as renas? É muito linda, né? Olha só o tecido que ela é feita, a lãzinha, o pescoço, o capricho na modelação da peça, tá vendo? Isso é coisas da casa. Isso é Dilma Machado. Como todo mundo já sabe, a Coisas da Casa vende e aluga árvores de Natal. E nós montamos de acordo com o seu gosto, nas suas cores, com os seus acessórios. Vou dar um exemplo. Esta árvore foi montada para uma cliente. Ela pediu que nós puséssemos as figuras do Walt Disney, o Pateta, o Mickey, a Minnie, o Pluto, todo esse universo infantil, porque ela vai fazer uma surpresa para a família. No dia de Natal ela vai pegar as pecinhas como essa, olha que graça, já de roupa nova, pronta para a festa. Ela vai pegar as pecinhas como essa e vai presentear os netos. Então nós montamos a árvore, ela já viu, amou e pediu que a gente montasse os outros acessórios. Então nós montamos a guirlanda, também usando a figura do Mickey. Ele não tá uma graça segurando o ursinho? E nós vamos fornecer para ela também os acessórios, que são o Mickey, a Minnie e o Pluto, mas já fora da árvore de Natal. Então a criançada vai passar uma noite de Natal divertida, já com o presente e já brincando. E isso brinca com esse universo lúdico da criança. Com certeza, daqui a 5, 10, 20 anos, ela vai lembrar desse Natal, vai lembrar dos bichinhos, vai lembrar com carinho essa lembrança afetiva que a avó trouxe para eles. Vai ser uma festa muito bonita. Isso é coisas da casa. Isso é Dilma Machado. A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, eu sou a Juliana da Manoli e eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos que deixam sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com frisos vinílicos, laminados, rodapés persianas, cabeceiras e papéis de parede. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E ó, usa a hashtag Somos Manoli. Carol, agora falando de mesa de jantar, a gente tem aqui uma mesa de jantar redonda para 6 lugares e eu gosto de chamar a atenção de uma coisa muito importante. O tamanho certo, porque às vezes a gente vê uma mesa pequena demais, a cadeira grande demais. Então, se você tem uma mesa a 6 lugares, o ideal seria 1,60 de diâmetro. Se você optar por uma de 1,40, você tem que pôr umas cadeiras menores e não com braço, nada disso. E a de 1,60, você pode dispor a cadeira um pouquinho maior, que fica bacana também. Mas o interessante dessa mesa também, olha, ela tem um detalhe do vidro giratório para você poder distribuir os seus tututs aqui para todo mundo, né? É, aí ninguém tem que se levantar, ninguém tem que passar por cima. Não, isso é bem confortável, especialmente quando a gente tem uma mesa maior e tal, para o serviço bacana. E a mesa redonda, ela é muito social, né? É verdade, tem esse conceito mesmo, né? Todo mundo de frente, né? Agora, esse aparador, eu vou chamar a atenção para o desenho dessa peça, Carol. Ele tem um detalhe, né? Todo angular por dentro, né? Ele faz esses ângulos bem bacanas aqui. E ele é um aparador, ele tem dois metros, né? Então, ele fica bom também, por exemplo, numa entrada social de um prédio ou do seu elevador social, se você tiver um espaço no seu hall de entrada, com um espelhão, um quadro ou uma escultura bem linda de parede. Então, é uma peça bem contemporânea, de um uso, assim, bem versátil, que vai em vários ambientes, né? E dá uma requintada no espaço, né? Eu acho bem bacana usar esse tipo de peça. É uma peça limpa, clean, né? E essa composição madeira, com cor, com essa laca, fica bem bacana, bem bacana. Eu gosto muito. É, porque a madeira, ela está com esse toque fosco, né? E a laca, ela está no brilho. E como ela está só na parte interna, ela chama pouca atenção, mas dá um requinte. Exatamente, exatamente. Carol, mas quem acompanhou a gente, teve a oportunidade de ver muitos itens, um mais interessante do que o outro, complementos, móveis maiores. Uma hora você, uma hora eu, a gente quer ir pôr várias peças aqui pela loja. Olha, quem quer renovar a casa, quem quer preparar a casa, né? Para receber os amigos, receber a família, tem muitas opções. É, o momento ideal agora. A gente mostrou só algumas peças. Só algumas. Mas tem muita coisa legal e você precisa visitar a loja, a Via Marmóveis, que fica aqui no Guarujá. Aqui na Demar de Barros, 944, é o caminho da saída da balsa. É super fácil para quem está em Santos, para quem está no litoral. O pessoal de São Paulo também vem muito aqui e a gente vai estar esperando por vocês. Vocês podem conhecer a gente também pelas redes sociais, no Face, no Insta, acompanhando a playlist do programa Casa e Estilo no YouTube e também ligando aqui no número abaixo, você pode falar com uma de nossas consultoras, que elas vão ter o enorme prazer de atendê-los. É isso aí. Via Marmóveis, porque você merece mais. Tchau. 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 Música Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Música Dilma Machado, coisas da casa. Detalhes que encantam. Música Nosso programa fica por aqui, mas você já sabe, inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo para inspirar nos seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Música Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina, transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, coisas da casa. Realizando sonhos. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Música 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 Tchau.